Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo de série de Minecraft, e oi só, nós estamos aqui de uma manhã! Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui para jogar Pixel Panthers, então bora o vídeo, vai! Pessoal, o tema aqui é trovão! Nossa, gente! Tá, então, pessoal, trovão, olha só! Uuuh, como que faz? Eu pensei aqui, olha só, olha, já tá legal, galera! Se eu vou me dar mal, gente, faz muito tempo que eu não jogo isso! Então, pessoal, eu também! Não sei o que fazer, gente, não sei o que faço! Ai, ai, não sei o que fazer, gente! Sério! Aqui, ó, pessoal, tá vendo? Tá, vou tentar, né? É um trovão! É um trovão! Tanda! Tanda! Gente, eu peguei a mesma coisa, sério isso! Tanda! Eu, tanda! Será que? Tá, galera, não tá fazendo muita diferença aqui as cores. Tudo bem, tudo bem, tudo bem! Olha só! Não, não gostei disso aqui, pera, tira! Ok! Nossa, Ju, você tem ideia de como fazer isso? Não! Mas olha só o que eu pensei, galera! Eu ainda não fiz o trovão! Nossa! Eu vim aqui, pessoal! Certo? Agora a gente vem... Gente, eu não vou entregar nada! Eu não vou entregar nada, eu não sei o que fazer! Olha só, pessoal, tá vendo? Que triste! Não, mãe, vai que você consegue! Calma, calma, eu tô tentando! Eu tenho dois minutos e cinquenta! Tá! Então, essa casa tá meio assim... Como faz um trovão, gente? Interessante! Alguém me ajuda, por favor! Aí a gente vem aqui... Ai, pessoal! Pronto! Agora a gente vem... O trovão! O trovão! O trovão, gente! O trovão! Ele é um raio, certo? É um raio, aham! Aqui, ó! Por que que não tá pintando isso aqui? Assim, pessoal! Que coça! Olha só, pessoal, tá vendo aqui? Agora o que que a gente faz? A gente faz trovão, por que eu ainda não vi! Não, eu ainda não fiz nada, Ju! Sério, mãe? Não, eu só coloquei um céu azul, assim, escuro, né? Pra dizer que tava chovendo... Eu também! E não tem mais nada! Olha só, gente, trovão que massa! Brow, 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 brow! Galera, nossa! Gente, vai ficar uma vergonha isso aqui que eu não quero nem mostrar, sério! Mãe! 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 Nossa! Só isso! Diga, fili! Então, mami, é... Fili, fale! Gente, eu não sei o que eu ia falar! Eu perdi o que eu ia falar, mãe! Tá, faz de conta que tá chovendo, gente, chovendo, entendeu? Interprete a arte do artista, ué! Isso! Eu, hein! Aham! Isso daqui é o olhar do artista, gente! Você não pode julgar, entendeu? Aham! Isso aí, galera! Era o que eles estavam sentindo no momento, no caso, eu! Aham! E para mim, estava chovendo! Chuva de lado também pode, tá? Chuva de lado? Muitos raios! Chuva de... Ah, tá, tá! Beleza, entendi! Eu tava tipo... Tá, agora eu vou fazer uns raios assim, às vezes meio amarelo, entendeu? Não sai a minha... Tcham! Brum! Nossa, galera! Olha isso aqui! Esse aqui tá um raio de responsabilidade! Gente, não tenho a menor ideia! Eu só tô muito curiosa pra ver o que o pessoal vai fazer! Tá, agora a gente... Porque... Nossa, não tenho a menor ideia! Gente, como que você desenha um raio? Que isso? Mãe, eu não faço ideia! Parece... Gente, sério! Não parece um raio não, galera, mas tá! Eu vou colocar uns mini raios, tipo... Pera, pera! Vou colocar uma pessoa tomando um raio na cabeça! Nossa! Não, gente! Não vou fazer isso! Mas até que é uma boa ideia, né? Vai que daí eu consigo ganhar! Nossa, pessoal! Ai, é! Ai, podia fazer um fio de luz, assim... Que tomou... Choque! O choque, o raio! Aham! O raio foi nele! Poderia ser também, né? Mas não sei como fazer! É, pode ser também, mãe! Faz aí! Pode ser! Não vou fazer porque eu não sei! Ah, então não faz, mãe! Gente, é sério! Eu tô com muita vergonha! É só um monte de rabisco! Aham! Eu não tenho a menor chance! Galera, não, não! Olha só! O meu! Eu não sei o que eu tô fazendo! Eu não tenho a menor chance! Eu não faço ideia do que eu tô fazendo, mas eu sei o que eu tô fazendo, entendeu? Ou não! Será que eu arrisco fazer isso aqui? Não, não, não faz, não faz! Deixa assim mesmo! Ah, acabou! Deixa assim... Tá, pessoal! Parece um zezo assim, sabe? De quando você tá dormindo! Mas tudo bem! Ó, não mostra o meu, por favor! Mãe, eu tenho que mostrar o meu! Me poupe! Não, me poupe disso, por favor! Tá, mamis! Vamos ver! Três, dois... Tá vergonhoso! Vamos ver, galera! Cadê? Ah! Olha! Bum! Eu gostei do segundo! É, eu tô entre o segundo e o terceiro, acho que eu vou votar no segundo também! Eu votei no segundo, galera! Tá bom! Gente, olha o meu... O que que aconteceu aí, amor? Gente! Não, não olhe pro meu, sério, gente! Mas o teu tá parecendo um tornado! Gente, a Ju fez um tornado! Galera, não posso entender! Ah, mas eu gostei, ficou legal! Deve ter feito amarelo! Amarelo? É, amarelo talvez chamaria mais atenção... Mas olha, você fez a nuvem... E um tornado! Um tornado! É, gente, usa criatividade! É! Mas olha, todo mundo teve dificuldade! Ah, eu gostei desse último aqui na janelinha! Eu também gostei, pessoal! Acho que ficou legal! Ah, que fofo! Ai, pessoal, que engraçado! Boa! Eu devia ter feito... É porque o raio não é amarelo, né? Então... Ah! Olha! Tá entre você e o outro, Ju! Só que o da janela vai ganhar, galera! Esse da janela tá bem legal! Então... Tudo bem, pelo menos eu fui pra semifinais, né? É, é verdade, Ju! Tudo bem, pessoal! Pelo menos eu tô na semifinais! Você foi com o seu tornado! Gente! Ai, sei que... Eu acho que o primeiro... É, eu também acho, pessoal! Tá difícil! Muito difícil esse tema, galera! Nossa! É, né? Como que desenha um raio? Galera, vocês sabem desenhar um raio? Ah, eu sou! Não sei! E vamos ver... O último... Ai, cadê! Tantantantã! Buma! Ah! Oh! Você foi pro final com ele! Quê? Olha, Ju! Gente, oi! O tornado da... O meu tornado vai ganhar ou não? O tornado raio da Ju! Gente, o quê? Eu acho que o quadri... Ué? Parece que empatou! Empatou! Ah, pessoal! Aqui, o da janela ganhou! Aê! Pessoal, eu também quero pizza! Pizza! Pizza, galera! Ok! Ah! Eu acho que eu sei fazer uma pizza! Eu não sei! Eu não sei, galera! Ou não! Como é que você faz uma pizza? Ué, ela é redonda, tem vários recheios... Qual é a pizza favorita de vocês, pessoal? Coloquem aí! Isso aí! Coloquem aí qual que é a sua pizza favorita! Sim! Ah, eu gosto de todas as gal... Eu gosto de chocolate! Ah, pá, gente! É claro, né? Que ela gosta de pizza doce! Novidade, né, galera? Novidade! Ai... Olha só! Isso aqui não é uma pizza, tá, galera? Acho que vocês... Eu não fiz até agora nada! Nem eu, mãe! Nadinha de nada! Eu praticamente fiz nada! Calma! Calma! Muita calma nessa hora! Ah! Acho que eu tive uma ideia! Aham! Vamos tentar executá-la, mas eu tô achando que vai dar errado! Tomara que não seja a mesma ideia que eu! Só que... Eu vou tentar! Ai, mãe! Não seja a mesma ideia que eu! Por favor! Porque eu tô fazendo aqui uma ideia! Sério? É, sim! Eu acho que eu vou fazer o básico, gente! Porque é muito rápido o tempo, sério! Eu tô com medo de dar tudo errado! Nossa! Eu vou usar... Ah! Esse aqui é grande, ó! Posso usar esse! Aqui, pessoal, a gente... Vai! O olhinho... Assim... Assim... Ai, pessoal! Vamos lá! Vamos fazer uma pizza de tamanho família! Parecendo um sol, minha pizza! Um sol? É! Nossa! Essa pizza deve estar bem gostosa, então, né? Porque tá quentinha pelo menos! Um sol, galera! Ué, tá quentinha! Ninguém gosta de pizza fria! Ou gosta! Pessoal, vocês gostam de pizza fria? Eu como, na verdade! Pra falar a verdade, eu como! Ah, pessoal, eu gosto de pizza fria, não é ruim! Depende, depende do recheio, fica bom! É! Uhum! Não é ruim não, pessoal! Ó, ó, ó! Aqui a gente coloca uns pepperonis... Acho legal que até agora eu não fiz a pizza! Ah, você não fez a pizza! Ainda não! Gente, como assim? Agora eu tô fazendo a pizza! Tá, eu vou fazer assim... Eu quero uma pizza que tenha... Ah! Tá acabando o tempo! Gente, a minha tá muito simples, socorro! Calma! Tá, o que eu faço aqui? Assim, pessoal? Eu acho que eu vou pôr um fundo... Ai! Não! Um fundo pra chamar atenção! Porque minha pizza ficou muito feia! Ficou, mãe? Nossa! Tá, agora hein? Gente! Tem que tentar ganhar agora chamando atenção! Mas não vou, gente! Não vai! Alguém vai fazer uma coisa incrível e eu vou ficar assim... Comendo pizza! Ah, você vai comer pizza! Vai acabar em pizza pra mim, entendeu? Uhum! Se escolher um verdinho aqui, né? Um verdinho da pizza também é bom! É, então, pessoal! Eu também vou colocar uns verdes assim... Tá, mas tá certo que eu tô colocando uns quadrados, né? O que seria uns quadrados verdes? Ah! É estranho! Não! Aqui, ó, pessoal! Olha só, gente! A pizza! Agora! Minha pizza ficou muito feia, gente! Sério mesmo! A minha pizza ficou um pouco estranha, galera! Mas o que importa é que ela tá saborosa, né? É, eu acho que sim, né? Eu acho que ela deve estar muito boa! Aqui, ó, pessoal! Eu não sei, pessoal! Talvez ela tenha... Talvez ela vai estar com gosto de tinta, né? Porque a gente tá pintando, então... Não, mas faz de conta que é a pizza de verdade, ué! É, então, faz de conta, galera! Aqui, a gente pum, pum... Mas a minha não tá nada apetitosa, sério! Nossa, a pessoa... Vou fazer a bordinha, né? Essa pessoa tá um pouquinho bronzeada, né? É assim, né? Tá, gente... Ela tá comendo pizza na praia, ué! Não, mas... Você fez uma pessoa comendo pizza? Talvez sim, talvez não... Tá, galera... Pessoa bronzeada comendo pizza na praia! Só pode! Eu não pensei nisso, mas você pode interpretar desse jeito! Ah... Tudo bem por mim! Agora a gente pode fazer aqui uns detalhezinhos na pizza, né? Tá, beleza! Tá acabando o tempo, a minha pizza tá muito estranha! Gente... Mas é o que eu consegui fazer, porque tô sem ideia! Nossa... Vou fazer o quê? Ah, não vou fazer nada, né? Que já acabou o tempo! Pera, pera, pera! Cinco! Quatro! Acabou, galera! Olha só a minha pizza! Dois, um! Tá, gente... Ai, ai! Fica de costas, Ju, por favor! Ah, pior que eu fiquei! Eu fiquei por um segundo! Nossa! Gente, a terceira... A terceira já ganhou, gente! Nossa... Então tá, né? Arrasou, hein! Quer dizer, abre a porta aqui, abre a porta que eu quero sair daqui! Nossa, arrasou! Olha, eu ganhei dois votos! Ai, que fofa, amei! Eu vou votar na segunda porque as vezes ficou boa! Amei! A segunda tá muito legal também! Gente, olha... Ah, que fofo! Tadinho, pessoal, tadinho! Tadinho... Gente, o pessoal arrasou nas pizzas, como assim? Eu gostei da última! Eu também gostei! Pessoal, o que é isso? Nossa, gente! Essa pizza aqui, a segunda tá um pouco verde, né? Acho que o queijo estragou... Ih, essa daí estragou! É... Com certeza! Nossa, mas... Nossa, pessoal! Eu achei que assim... Gente... Eu vou votar na segunda! Eu vou votar na terceira! Eu acho que a terceira também ficou legal! É, a terceira ficou legal! Tá difícil, hein? Aham! Nossa! Nossa, eu acho que a nossa não vai nem pra semifinal, amor! Não, com certeza! Ah! Ai, a primeira tá muito massa! Mas a segunda também tá muito top! Eu preferi a segunda, sabia? É? Aham! É, a segunda tá bonita também! A segunda tá com mais formato! Nossa, muita dúvida! Sim, ó! Gente! Gente! A primeira! Tá, pessoal! Semifinais! O meu moço com a pizza não foi nem a do pizza da mãe! Não foi, gente! Não, não deu certo! Não, a minha... Ainda teve dois votos! Estou feliz por isso! Ai, qual será? Ai... Eu gostaria da segunda! Ai, eu também, gente! Eu ia colocar esse vaporzinho! Só que não deu tempo, galera! Tá, boa! E? Eu acho que a segunda vai ganhar! Vamos ver! Eu também acho! Ah, a primeira! Pessoal, as pizzas ficaram muito boas aqui, né, mamias? Nossa! Muito bom! Tá todo mundo de parabéns! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se restaura o seu like, like, show, se inscreva no canal e se inscreva no canal! E até o próximo vídeo, tchau! Tchau, galerinha! Tchau, tchau!